As andorinhas voltaram e eu também voltei Rosário, velho e vinho e o dia que desceu Nós somos andorinhas que vão e que vêm a fortuna de amor Às vezes volta cansada, ferida, machucada Mas volta pra casa batendo suas asas com grande dor Igual a andorinha que eu passei sozando e foi tudo em vão Voltei sem felicidade porque na verdade Uma andorinha voando sozinha não faz verão E aí beleza e vem chegando os anões Marcelino aqui Fazer uma grande apresentação também aos nossos parceiros Beleza moçada? Deixa eu pegar esse microfone aqui É isso Beleza moçada?